Parabéns ao Departamento Penitenciário Nacional. 36 anos, criado com o advento da Lei de Execução Penal, nós temos no DPEM um instrumento importantíssimo para a segurança pública nacional. Nessa data, o grande aniversariante é você que ajudou a construir a história do DPEM. Policial penal, servidores, colaboradores, estagiários, terceirizados, todos aqueles que têm dedicado suas vidas na garantia da boa execução criminal nas penitenciárias federais, na construção de políticas públicas que impactam todo o sistema penitenciário nacional em todos os estados da federação. E nesta data, nós queremos reafirmar nosso compromisso em garantir uma boa estrutura, em garantir os meios, a qualificação e todos os instrumentos para que você que faz parte do DPEM nos ajude a construir uma história ainda mais digna e promissora do departamento. Conte conosco, comemore essa data e tenha em nós o compromisso de estar com você ajudando a construir um DPEM cada vez mais forte. Muito obrigado.